Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão de Estrategista, hoje para fazer a análise da Pets, a primeira vez que a gente toca na operação desde o IPO, que foi feito lá para o final de 2020, a operação, para quem não conhece, é uma rede de lojas e centros veterinários de estética animal e por aí vai, hoje também contando com marca própria de produtos próprios, tapetinho higiênico, azidog com várias coisas diferentes, a gente vai entrar nisso daqui a pouco aqui com um pouco mais de abertura, não profundamente, mas com um pouco mais de abertura. A operação é bem straightforward, é um varejo ali com alguma prestação de serviço para pet e agora alguma participação no processo produtivo, que é bem interessante, mas assim, não tem muito rebuscado, nada muito rebuscado aqui para entender da operação da empresa. Durante a análise do IPO, a questão era com a diluição, a diluição estava entre 90% e 94%, que eu achava consideravelmente rica demais, vamos chamar, deixava a precificação salgada. Eu continuo com a mesma questão aqui com o adendo. A concentração em setor específico não é a coisa que me chama mais atenção, eu prefiro, por exemplo, operações como a Multilaser, que tem aí uma diversificação muito grande, incluindo pets dos produtos, o que eu acho que é mais interessante nesse momento, dado a possibilidade de cadeia de suprimento ou risco específico afetar um ou outro produto, podendo ser pet, por exemplo, a gente teve aí a notícia recente de snack pet afetando várias operações da cadeia, pode vir a respingar ou não. Então, de qualquer forma, essa concentração é algo que me incomoda. Ainda assim, o do Diligence mostra uma operação muito bem rodada, como comentado no IPO, desde o IPO era sabido que a operação roda super bem, a presença e maturação das lojas na tela, dando um pouco de cor, a operação ainda bem focada ali em São Paulo, com forte expansão, que a gente vê pelo crescimento do número de lojas, e grande parte das lojas ainda com caminho para maturação. Quando a gente vê ali quantos anos as lojas têm de abertura, o modelo de maturação aparece aí na tela justamente para dar uma base da compreensão de como é que evolui em geral a loja versus a geração de caixa durante o período de maturação dessas lojas, para a gente ter uma noção ali, porque senão não quer dizer muita coisa, um a três anos, senão não sei como é que ela evolui. Então, está aí na tela. A participação das marcas próprias, como comentado antes, no resultado, na tela, eu acho que é uma iniciativa bem interessante. A gente deve ter ganho de maior relevância das marcas próprias progressivamente, à medida que eles vão evoluindo. Eles têm, pela teleconferência, o trabalho aqui nesse direcionamento deles, é algo que eles levam a sério e deve refletir positivamente na margem e a verticalização de um pedaço dessas operações aí. A ZDog Kitchen, uma inovação ali na ZDog, é mais de nicho, é mais vinculada à alta renda ali. Eu gosto da iniciativa, acho que é uma expansão interessante, especialmente quando se fala de pet, não é um problema focar algumas partes da operação em nicho de alta renda. A abertura da plataforma digital, que já era, já vinha evoluindo, se não me engano, quando fez o IPO, estava em 19,x% de participação na receita bruta, mas num período que basicamente a gente estava fechado por causa de pandemia, com participação maior e estabilizada, mesmo no pós-pandemia, aproximadamente um terço da receita bruta, que é muito positivo, parece que eles conseguiram, de fato, firmar um terço da receita bruta vindo da parte online, mesmo pós-pandemia, mesmo sem ser uma necessidade específica. O operacional financeiro é bem positivo e consistente, consistente, só para deixar claro. A expansão mais agressiva acaba pressionando o resultado, especialmente na margem ebítida, não na lucratividade, mas na margem ebítida. Lojas e novas iniciativas acabam ajudando nessa pressão, a ZDogNow, por exemplo, que acabou de entrar no break-even, eles estão expandindo com novas prestações de serviço, com novos tipos de produto, o que acaba justamente deixando ali um pouquinho a desejar até a maturação. Nessas margens é mais do que natural, acho interessante a expansão, e mesmo assim, essa pressão negativa é em níveis consideravelmente baixos, então a operação, mesmo expandindo, consegue manter o nível operacional bem positivo. A receita líquida vem com um crescimento de 33,9% e on-year, a margem bruta estável e ela mostra uma forte capacidade de repasse do preço, a gente vai ver quando eu colocar o histórico aqui no comparativo com anos passados, o quão consistente eles são nessa margem bruta, sempre oscilando entre 40% e 41%, o que é bem, bem positivo, mostra a capacidade tranquila de repasse de preço independente da situação. O EBITDA ajustado com um crescimento de 9,9%, o que leva a margem, justamente como comentado antes, de 10% para 8,2% quando comparado year on year. Como dito, um delta pressionado, ainda assim bem palatável, o lucro líquido com margem saudável para os moldes da operação e bem consistente. A operação ser caixa líquido nesse momento de juros mais alto é muito positivo, especialmente considerando a forte expansão que a gente vê pelo CAPEX crescente continuamente. Mais relevante na minha visão é ver justamente, ver na minha visão é ótimo, é ver justamente a consistência na operação. Quando eu comparo o primeiro semestre de 2022 na tela com os anos anteriores, especialmente na margem bruta, o que mostra a capacidade contínua de repasse de preço, e na margem líquida, que mostra a consistência na lucratividade da operação, eu vejo justamente uma consistência absurda. Mesmo com crescimento agressivo em número de lojas, que a gente consegue ver pela linha ali de baixo, e novas iniciativas que aqui não estão representadas porque são mais discricionárias, mas que a gente viu lá como, por exemplo, pela ZDog e pelo lançamento de produtos de marca própria. Mais planos de expansão de oferta de serviços aí na tela, só para a informação, um que me chamou a atenção ali foi o plano de saúde, que ainda está como piloto, mas deve ser mais um fator interessante, eu teria que ver ali como é que eles vão viabilizar isso, porque começa a entrar numa parte de instituição financeira que vale ver ali, tem todo um gerenciamento de sinistro versus premium, que exige um pouco mais de conhecimento nisso, mas de qualquer forma é interessante ver eles expandindo, tentando. Finalizando, como dito no IPO, eu gosto da operação, é claramente, indiscutivelmente super bem rodada, a evolução do preço, como a gente pode ver na tela, começa a trazer para algo mais próximo de viabilidade como investimento, algo mais palatável, mas eu ainda vejo espaço a percorrer para me gerar interesse. Isso porque a gente vê ali uma subida considerável pós-IPO, e o preço do IPO na minha cabeça já estava consideramente salgado. Então esses 36, se não me engano, por cento de queda versus o preço do IPO, ainda não deixa ali numa questão de custo de oportunidade a operação das mais interessantes para o investimento. Nesse momento, não tenho nenhum interesse, vou acompanhar aqui o preço, mas acho que está distante de uma proximidade de algo que me chame a atenção com o custo de oportunidade sendo levado em consideração, que nesse momento tem aí inúmeras outras operações, como por exemplo a Multilaser, consideravelmente mais descontada. Obviamente, vale aí uma comparativa levando em consideração a operação, que não roda nesses mesmos moldes de consistência, mas ainda assim acho que essa daqui dá um pouco salgada no preço ali como investimento. Se dá dúvida, eu estou sempre no Instagram, é uma roupa investir com sim. Só ir lá, falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a investir na bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até amanhã com mais análise. Valeu, galera!